O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco E acrescentou É por isso que vos disse Ninguém pode vir a mim A não ser que ele seja concedido pelo Pai A partir daquele momento Muitos discípulos voltaram atrás E não andavam mais com ele Então Jesus disse aos doze Vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna Nós cremos firmemente E reconhecemos que tu és o Santo de Deus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor A palavra de Jesus Para quem está imerso no pecado Continua sendo dura No pecado não se partilha No pecado não se ama No pecado não se perdoa No pecado não se procura ser melhor Nós temos esta tentação Muitas vezes De querer Que a palavra de Deus Se conforme as nossas verdades A gente precisa relembrar Céus e terras passarão Mas as minhas palavras não passarão Somos nós que precisamos De conversão Somos nós que precisamos Ser mais de Deus Deus conhece o nosso coração Ele sabe se a gente tem fé Ou não tem fé É preciso que a gente Acredite nele As palavras de Jesus Eram tão duras Que alguns desistiram Do seguimento Preferiram o pecado Não quiseram a vida eterna Hoje ainda corre o risco Da gente conhecer a verdade Mas preferiria estar escravo Das nossas mentiras Que a gente possa pedir ao Senhor Senhor Dá-nos a graça De conhecer cada vez mais A sua verdade E derrama sobre nós O seu Espírito Santo Que nos mostra O verdadeiro caminho Ninguém Ninguém é obrigado A seguir Jesus Porque Deus deu A todos o dom Da liberdade Mas quem Seguir Jesus É o mais livre De todos Porque fora do seguimento Nos tornamos escravos Nos tornamos escravos Escravos de nós mesmos Escravo do mundo Escravo do pecado Jesus Jesus virou para os seus discípulos Aqueles que estavam Com ele No dia a dia E disse Vocês também não querem Ir embora Ou seja Ou vocês vão se converter Ou não estão aptos Para me seguir Filho e filha Dentro do nosso tempo Temos muitos católicos Florzinha Que não pode tocar Que murcha Não querem ouvir a verdade Se o padre Fala um pouquinho Mais a verdade É escrupuloso A verdade Está no mundo Ou a verdade Está em Deus Vós não sois Do mundo Vós estáis No mundo Para voltar Para Deus Com As verdades De Deus Rezemos Com amor E confiança A oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O Senhor Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Quero convidar a todos Para nossa próxima Experiência Com o meu livro Palavras que curam Será no dia 16 de maio Faça sua inscrição Na Secretaria Paroquial 045 3227 1911 Os horários de missa Aqui na Paróquia Imaculado Coração de Maria Domingo 7h30 da manhã 9h30 da manhã E às 19h E no terceiro domingo Do mês Nós vamos Ter a missa Com o encerramento Do Palavras que curam Missa com oração De cura e libertação Às 17h30 Deus Abençoe você